Casal preso por tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia, a Jaqueline Mendonça tem as informações. O amor que uniu os criminosos ou os criminosos se uniram por conta do tráfico aí? Como é que foi essa parada? Agora elas vão ter que explicar na justiça, né? Porque a casa caiu pro casal. O que é que acontece? A Delegacia de Furto e Roubos de Aparecida de Goiânia está investigando a questão do furto, do roubo de carro na região, que tem diminuído muito nos últimos tempos. Só que aí chega uma denúncia de que um casal ali estaria contribuindo pra esse fluxo de carros roubados, vendas de receptadores, enfim, vamos lá. Aí a polícia foi até o local. Chegando lá, Silvia, eles tinham uma surpresinha enterrada, Silvia. Tinha uma surpresinha. Quase três quilos de drogas aí, dividido em muitos papelotes. Ao meu lado aqui tá o delegado Marco Aurélio Alzebio, que é o responsável pela Delegacia de Furto e Roubos. Boa noite, delegado. Tinha surpresinha enterrada e o casal foi em cana. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Silvia. Justamente a apreensão dessa droga e prisão desse casal aconteceu hoje de manhã em Aparecida de Goiânia. Na verdade, nossos policiais civis da Delegacia de Repressão a Furto e Roubos de Veículos desenvolveram ações investigatórias em torno de roubos de veículos que acontecem em Aparecida e receberam uma informação anônima de que esse indivíduo que foi preso é um conhecido traficante da região. Nós, então, abordamos esse indivíduo na porta da sua residência. Ele franqueou a entrada, acreditando que nós não encontraríamos essa droga enterrada no quintal dele. Nós, inicialmente, encontramos uma pequena porção embaixo de uma pia. A partir do tirocínio dos policiais civis, nós, então, acabamos localizando a maior parte da droga enterrada no quintal desse casal que foi preso. E detalhe, o casal não tinha passagem pela polícia? Não tinha, são primários, não tinha nenhuma passagem, são novos e vão responder agora por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E não tinha muita experiência, né? Porque pra apontar pra polícia, ó, tá enterrada aqui, não tem muita maturidade também. Na verdade, foi o tirocínio dos policiais civis. Eles não chegaram a falar onde estava a droga. Mas os policiais, visualizando ali que poderia ter droga lá naquele local, conseguimos, então, localizar essa droga. 920 papelotes, na verdade, maconha acondicionada em sacos plásticos, totalizando aí quase 3 quilos de maconha. Tinha também um pouco de cocaína e duas balanças de precisão. Eles explicaram onde eles venderiam essas drogas, se eles iriam repassar pra outro traficante? Eles confessaram que realmente a droga era para o tráfico. A mulher, segundo ela, ajudava apenas no corte, na separação e acondicionamento dessa droga, enquanto o indivíduo era responsável pela venda do entorpecente. E foi presa por isso, viu, Silvia? Porque é na alegria e na tristeza. E que se lasque o casal. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, tá bom? Bom fim de semana pro senhor, doutor, de verdade. Bom final de semana pra você também e se vê pra todos nós.